. 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 Acreditei que foi uma mudança pequena, porém necessária. Acho que aquela line já tinha uma data de validade e já tinha passado. Eles estavam esperando mais mudanças. Considero que seja até um pouco natural, afinal de contas acho que o golpe de você perder aquele primeiro split da forma, que foi mais um 3 a 0, deve ter doído na torcida. Então é natural que esse sentimento de raiva fique por mais tempo. Cara, sinceramente eu entendo o lado da torcida. É um pouco triste assim, sabe? Mas em contrapartida, se eu tivesse no lugar deles, provavelmente eu faria igual, sabe? Eu também teria perdido a paciência, não acreditaria mais tanto. Também depende muito do atleta, como que ele vai receber as críticas. Mas eu acredito que pode ser boa para influenciar o time e agregar mais ainda para a evolução deles. Tipo, é uma pressão positiva que a gente usa. E ao mesmo tempo que o pessoal tá cobrando ali, eles tão cobrando porque querem que você vença. Então é meio como você usar isso de combustível. Eu quero dar o nosso melhor para a torcida, para corresponder à recepção deles, à festa que eles fazem. A gente sente que essa pressão pode ser algo que vai fazer a gente realmente chegar lá e jogar melhor, realmente chegar lá e talvez trazer o título. Então, pessoalmente, essa semana a gente jogou contra Gabon na rua e contra Laod no red. Para ser honesto, eu não tenho muito significado. A paciência é muito significado. A paciência é muito significado, mas a paciência é muito significado para ser no final, não contra Laod. Eu acho que elas como Canção tava um pouquinho mais afobada que o normal. Eu acho que elas como Canção tava um pouquinho mais afobada que o normal. Eu só quero ganhar não por causa da Laod, é mais por causa da... Eles deveriam saber. Isso é apenas uma equipe. Se eu quero ganhar, é só por isso. Se você colocasse um termômetro ali, estaria, sei lá, uns 40 graus. Pode ser uma, duas, três, quatro, mas eles vão estar lá para apoiar. Claro que a expectativa, ela entra mais baixa, então a decepção costuma ser um pouco menos forte, vamos dizer assim. É o jogo que promete pra gente aqui, altas expectativas. É bem loud, amigo. Olha, pop, olha, pop. Eu não posso ir, Kaká. Eu realmente quero pegar esse bloco. Ah, eu estou morto, eu acho. Vem, 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 vem. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu não vou, eu vou, eu vou. Ela está na HP, eu não posso realmente ir. Eu vou agora, eu vou agora. Apenas ela, apenas ela. Eu não vou, Kaisa vai também. Apenas, volta, volta, volta. Ajuda ele a voltar. Também, também. Olha o que ele faz, o B-Boy tem praticamente metade da vida a mais ainda de escudo. Dá bastante coisa. Entrada agora, frontal, pra cima da equipe da Loud, mas quem é eliminado é o Wiser. Aqui, eu vou pegar o B-Boy. Vamos também, B-Boy. Olha, Kaisa. Kaisa, Kaisa, Kaisa. Kaisa, Kaisa, Kaisa. Kaisa, Kaisa, Kaisa. Kaisa. Kaisa, Kaisa. Kaisa, Kaisa, Kaisa. Tchau. Tchau. Isso foi muito bom, Elon ganou muitas mudanças. Sim, sim. Isso aí, mano. Não é verdade. Não é verdade. Lá de mais. Por que você não se torna o seu espaço? Mas eu fui no filme. Eu fui no filme. Eu fui no filme. Mas você foi no filme. Não. Você foi no filme de estes forçar. Eu fui no filme de estes forçar. Fim de estes novos. Por isso, você lutou na vida. Por isso, você está me sentindo a todos. Você está me sentindo ao mesmo tempo. Que eu sou inútil? Você entrou em um tempo. Não está me sentindo a cara com a cara para a peda. Eu vou te dar uma boa coisa. Eu vou te dar uma boa coisa. Eu vou te dar uma boa coisa. É bem, realmente. Eu vou te dar uma boa coisa. Eu vou te dar uma boa coisa. Eu acho que você não vai fazer isso. Eu acho que você... Não foi? Tem que... Hoje nós... Você falou muito antes. Quando você faz isso, você não pode comer. Eu vou te dar uma boa coisa. Se você faz isso. Eu sei que tem uma boa coisa. Eu sei que... Mas, nós estamos buscando coisas mais boas. Tem uma boa coisa, ok? Ok? Eu quero dizer... As você diz, nós podemos lutar. Ok, lutar. Nós podemos lutar. Nós podemos lutar. Nós podemos lutar e lutar. Nós podemos lutar. Eu quero dizer, a nossa acção e a gente não diz não, mas é o oposto, mas vocês ainda estão indo, e se nós tivermos alguma coisa, é só o suficiente. E uma coisa mais, a nossa comunicação tem realmente problemas, eu realmente acho, ok? E mesmo que vocês estão falando de maneira correta, a frase é demais para mim. Eu só quero usar, eu vou lá, contra o jungle, é isso, se eu quiser dizer algo. Mas eu realmente acho que é mais sobre isso, não se torna mais calma, sabe? Você sabe? Por que você está chorando? 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 Eu não sei, ele está chorando. Você está chorando porque nós somos mal? Porque nós somos mal. Porque você está chorando porque nós somos mal. Porque nós somos mal. Porque nós somos mal. Eu vou morrer como eu cheguei. Eu vou morrer agora, hein? Sorry, pessoal. Ok, todos os dias. E eu vou morrer, né? Eu vou morrer aqui que eu vou morrer para mim. Mas, às vezes, né? Mas, às vezes, você consegue virar as espinhas do mundo. Porque você conseguir a minha vida não segurar. Porque você conseguir a minha vida. E perdão foi uma parte do que eu ganho. E perdão também é... E perdão também é uma parte do que nós somos malos. E perdão também! E perdão também é uma parte do que nós somos malos. E perdãoão! Obrigado.